E como é que é vocês? Vamos ver-nos a mais um pouco de taça aqui com o episódio do Rise of the Tomb Raider. E pessoal, vamos continuar aqui com a Lara e vamos para Londres, que é o que está aí, que seria onde é a mansão dela, é lá o que é, e vamos embora pessoal. Vamos continuar aqui, pessoal, eu já gravei o episódio da Tumba do Profeta, mas eu ainda não postei, que é gravado que é há uns minutos, há um tempinho atrás, eu ainda não postei, mas vou postá-lo daqui por mais um tempo, quando eu acabar de gravar este, vai sair esse, e este fica para amanhã, ou logo está, mas eu penso que ele fica para amanhã, para não ser tipo dois no mesmo dia, não sei se vocês ganhem isso ou não, mas deixem aí nos comentários que eu vou estar a dizer tempo, e depois, caso vocês quiserem dois episódios no mesmo dia, eu acabo por gravar dois, e posto logo os dois no mesmo dia, um por exemplo, a uma da tarde e um, digamos que as oito da noite, vou dizer assim, vai, só dá aquela sabe, dá um exemplo, vamos embora, pessoal, estamos na mansão Croft, aqui na Inglaterra, e vamos ver o que é que vai dar, pessoal, vocês já sabem que eu, mais uma vez, peço desculpa quanto ao áudio, porque eu já tentei baixar o som no jogo, já fiz tudo, mas o jogo é ensino, pronto, não, vocês sabem como é que é, vocês vão me ouvir mal, desculpa Jonah! Laura! Há tão muito que eu preciso te dizer, eu não... Você encontrou o Tumba do Profeta? Sim, mas eu fui seguida. O que? Por quem? Eles chamaram-se Trinití, eles tentaram matar a minha O que é que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar O Tumba foi vazio, mas eu acho que eles procuravam a base da divina O artefato do que o pai foi atrás? Tem mais, eu encontrei esse símbolo no Tumba, eu sabia que eu tinha visto antes, ele me levou mal, é quando eu me atingiu, eu vi aqui, eu vi aqui, em um dos livros de pai Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir aqui. O Tumba do Kates disse que se desapareceu em Siberia há algum tempo no século XII. O que dizia que no final da invasão da Horde do Mongol, ele se caído no marco. O que isso tem a ver com o Tumba do Profeta? O mesmo símbolo. Laura... Se a Source Divina está nas ruínas de Katesh, esperando para ser encontrada, então eu tenho que ir. Para a Sibéria? Você está brincando de mim? Só pense. Se essa coisa pudesse deslocar o segredo da imortalidade, Isso iria mudar tudo. A doença, a sofrimento, a morte. Você está ouvindo para você? Jonah, nós estamos passando muito juntos. Você sabe que há mais fora. Isso poderia ser real. Eu não me importo se é real. Eu perdi muito amigos. Eu não quero perder vocês também. O pai nunca fez a conexão com o Katesh. Ele deu tudo por isso. Inclusive você. Eu não sei se vocês já se perceberem, mas com a frase que o Jonah disse aqui, Ele fez a sua própria cama. Eu não posso perder a ele. Não agora. É tudo que eu tenho. Não, não. Se você ficasse ainda por 5 minutos, talvez você iria ver isso. Viram esta legenda que eu disse agora? Isso significa que o Jonah tem uma paixoneira por a área. E é verdade pessoal. E isso já no outro dia, no outro umbrado anterior. Só que não era tão nítido, entendem? Não era tão nítido como... Como é aqui neste... Como é aqui neste... Neste aqui também não é assim tanto, mas... Não sei se vocês vão perceber isso ou não, mas... Vocês aqui perceberam. E no outro um Shadow of the Tomb Raider percebe-se muito mais... Do que nestes dois. Do que nestes dois. Estes aqui. São dois. Todos São dois. São dois. Vocês deixaram um estímulo. Faz dois. São dois mundos. São uma크is. Faças ela pelo qualイ' ele vi de mim. Fecha. Que meu... Laura! Nossa! Stop! Drunk o livro! Você não pode nos parar! Não sei se vocês já perceberam, mas estivemos livre deste ladrão que está aqui na caça séria, mas o que está a puxar? Este ladrão que estava aqui na nação da Lara, é um capanga da Trindada que é pessoal. E como vocês já perceberam, a Trindada soube da gente, através daquele... Eu acho que até foi isso. Trindada soube de nós, soube do artefacto, através daquele... ...a indivíduo que nos levou até a acedir. Olha, estamos na cegueira. Estamos com a Lara, não é? E estamos totalmente sozinhos. Lara, estás lá? Estou me levando a cura. Jonah? Jonah... Se você me pode ouvir... Volte. Por favor, não tentem me encontrar. Eu preciso fazer isso só. Vou buscar... uma recepção de Elina... ... contra um lugar para se abrir. Olha aí o detalhe da neve... Afunda mesmo. Vamos lá, você pode fazer isso, move! Isso é a continuação disso. Ok, isto é a continuação de que a continuação da minha prioridade está a acontecer agora neste aqui. Ou este é o terceiro. Só não esperem muitos episódios destes, porque visto que eu vou fazer um episódio grande, ou coisa do género, tipo meia hora, tipo de tempo minutos, eu acabo por... Porque se calhar não vai ser tantos vídeos no canal, não interessa. Até onde estão os vídeos, eu tenho que ver. Tem muitos ou não. Eles são lá, e isso que... Não é o suficiente. Eu perderei a noite. Eu preciso comprar mais. Também. Também é um ótimo jogo. Eu gosto para mim é demais. Eu espero. Fresh kill. Sem carne. Volte ao campo. Volte ao campo. Volte ao campo. O campo. O campo. O campo. O campo. Vocês já perceberam que a trindade. Que faz parte deste clasotantino. Eles querem encontrar. O salário de fato. A trindade. Já perceberam isso. Esta malta toda. Que está envolvida com a trindade. Ou não sei o que. Eles querem muito. Ou estão na obsessão de encontrar. O tal artefacto. Eu vou vos. Relevar mais para a frente. Quem é que me encontrou. Ou quem é que. Teve essa. Como olhar um antigo no olho. Vocês vão ver. Não sei se neste episódio. Isto no próximo. Vocês vão ver quem é. E eu vou ver quem é. Mas eu não. Eu não. Há algo aqui. Deve haver. Ou a trindade não estaria neste caos. Eu só espero que o Jono. Que ele encontrou um caminho de volta. Eu só não poderia risco. Eu só não poderia ter o tempo comigo. Não de novo. O dolor de perder-o. Isso seria muito bom. Este é o meu caminho. Eu só quero ir aqui. As habilidades pessoal. Isto vai ser de castadora. Para já. Eu irei com o peludado primeiro. Conforme as habilidades que a gente tenha. Eu irei. Ver. Pessoal. A gente desloqueou. O DLC da mansão Croft. Que eu irei trazer para o canal também. Que isto é. É precisamente. Uma segunda parte do jogo. Vou eu dizer assim. Que é para a gente. Fazer lá umas missões. E não sei o que. Que é lá na. Na mansão Croft. E vamos para os egos do passado. Que é o nome da. Da. Do sapaco do mapa. Não sei. Da parte do jogo agora. É egos do passado. Porque a gente tem que. Sobreviver. Estas ruínas aqui. Mongólias. Mongólias. Uma série de filmes. Não posso traduzir. Não posso traduzir. Não posso traduzir. Não posso traduzir. Só 15 reais do jogo. Façam mesmo. Eu vi mesmo. É procurar muito bem as genas. Porque senão. Não consigo traduzir. Não posso traduzir. Não posso traduzir. Não posso traduzir. Tem que aumentar. Para nível 1. Trinití. Está aqui. Sou o que? Sou o que? Sou o... Comandante, você copia? Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Vamos dar aqui mais uma vasculhada e vamos ver o que é que vai. Vamos procurar aqui. Alguém estava usando ao ser morto. Supostamente alguém usou esta coroa. Em vez de alguém de outra pessoa morrer. Ou a ter usado, não é? Eu, se calhar, vou ter que escutar mais alguns recursos para fazer aquilo que eu estava a falar, não é? Aumentar aquilo... Para desistir para as ruínas. Aumentar a experiência. Não achando nem encontrar nada parecido. A gente vamos... Vamos prosseguir. Eu... Eu vou dar aqui um... Uma procuradinha, mas se a gente não achar nada... Que seja para aqui, né? Eu irei e ir prosseguindo ao objetivo. Olha ai... Portão. Aqui um baú. Eu vou comer uma escada de esparada. Eu não sei se vou encontrar aqui alguma coisa, mas eu como não queria estar aqui a perder muito tempo. Eu queria seguir diretamente para o objetivo, mas... Eu estou uma beca curiosa para ver o que é que era aqui. E sinceramente... Estou muito a querer ver o que era no acidente. Ah, mas... Estou a querer ver o que era aqui. Para já que não há alguma coisa. Eu não sei o que é, mas... Ah, é estas moedas violentinas. Aqui dá para subir a árvore? Não. Ela cai. Como só, vamos continuar. Deixar aquilo e procurar e procurar. Eu já percebi que, se calhar, não vou achar... Para já aquilo. E a gente vai subir. Bem incrível. Eu não estou capaz de... Eu não estou capaz de esperar um bocadinho. Não. Eu entendo que eu estou lá. É porque isto aqui são objetivos secundários. Não sei se vocês já perceberam. Eu estou a perder tempo por causa de objetivos secundários. Que nem se que são para aquilo. Eu vim aqui a fazer o que é nada, não é? Já está. Eu tenho aprendido tudo que posso. Olha... Eu dei jovens que foram pincelidos... Os irmãos foram larginos. Somos últimos irmãos, há algum tempo ao menos dos tempos. Os falsos inimigos se ensinaram aqui por cerdas, mas... Na final... Eles estavam victoriosos. Eu lasco o tempo como posso. E disse os irmãos das cedas meio vinculadas... Que o profado está agora morto. Eu os levou com um brilhoso que esse lugar pode remains do seu escopo. Eu não sei se o profeta sobreviveu, mas eu vou seguir o seu caminho, ninguém escapa da ordem da trindade. Fazer o que eles querem ou sejam mortos torturados, não é? E a aceita não é da verdade não, a aceita é um dentinho, vocês já perceberam isso. Pode no inicio do jogo. E vamos deixar de pá pá e vamos ir daqui. A tal parte de onde é que é a procura daquilo nenhum. Vai começar outra vez aqui, não é? É isso aqui, não é? Ai, é para mim que não se pique a suporte. Não, eu que só vai dizer que tem dentro. Que luz é esta? Surveio, por favor responda. Nós temos alguma interferência nessa última transmissão. A gente está fazendo aqui... , a gente não tem que ver o meu Deus. A gente está fazendo aqui, pessoal. Eles começam a gravar a gravar. Eles vão se levantar a gravar, não é? Não sei o que eu tenho que fazer. Não sei. não, eu não sei que isso é dano em maço, acho que ele fez um pai aqui um bom, o que eu tenho que ter passado aqui, porque o mergulho dele é puxinha aqui, e a gente já está ali, e a gente já está ali, e eu acho que eu acho que ele vai ficar perto de você, e eu acho que ele vai ficar perto de você, e o que é isso? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Agora chegou a parte em que eu queria falar um pouco sobre esta pessoa que vocês estão aqui na frente. Isto é o pai de Lara. É o que eu andei a responder desde o inicio. Lara, refletindo que ele usou a porta novamente, eu sei. Mas é possível isso, meu pai? E vocês vão ver agora isto tudo. Você está indo para outra aventura? Sim, ainda o meu maior. Bem, eu decidi que eu deveria ser sua assistente. Oh, você? Bem, não há ninguém que eu gostaria de ter ao lado. Mas este negócio, é muito perigoso. Lara, ouvindo. Algum dia, você vai fazer um marco neste mundo. Ou seja, já tem que perceber o que ele disse. Que ela um dia vai deixar a marca no mundo. Que é o que ela está a fazer hoje em dia. Doutor, eu preciso pegar isto. É que o passado, eu não sei se aquilo que o passado seria aquilo que vocês viram agora. De certeza que é. Ela vai lembrar alguma coisa. O sonho, não é? O sonho que tenha se passado. Algo que tenha acontecido é que elas tenham lembrando. Supostamente, eu acho que foi isto. Vocês veem que ela está um pouco mal tratada. E a gente tem que tratar disto, parece que... Aqueles lixos têm feito a dor. A gente tem que tratar disto. A gente precisa de uma espécie. A gente precisa de uma espécie para uma espécie. Eu não sei se ela vai ser só isto. Não sei se ela está em casa. Se você tem uma espécie para uma espécie para uma espécie para uma espécie para a espécie. Eu não sei. Que é lá dentro do chute. Eu acho que estou tecendo. Está me deu certo. Não sei se isso. Audio do chute. Eu não sei se eu tenho que estar aqui. Tem mais ruínas mongolas. Parece que o caminho vai todo o caminho. Temos que ir atrás aquele bairro. Esses mushrooms. Eles são capas de morte. Eu deveria ser capaz de fazer um poison. E aí E aí E aí